Uma troca solidária. Essa é a ação que uma empresa de calçados e confecções de pato branco propôs aos seus clientes. Ao trazer uma roupa ou um calçado usado em boas condições, recebe 20% de desconto na compra de uma nova peça. Tudo que for entregue na loja passa por uma seleção e é colocado aqui nesse varal, que fica em frente à empresa, bem no centro da cidade. Quem passa por aqui pode retirar a peça sem custo nenhum. A iniciativa tem um foco social. O objetivo é poder aquecer quem precisa nesses dias mais frios. Nós fizemos essa campanha não só pensando em aumentar as vendas, movimentar a loja, mas sim com o intuito de ajudar o próximo. Essa campanha a gente faz anos, que a gente faz ela, e dessa vez a gente decidiu fazer um varal solidário, que as pessoas que precisam e estão passando aqui pela Avenida Tupi, elas podem chegar na frente da loja e pegar o que precisam. A Fernanda aprovou a iniciativa. Muito, muito, muito bom. Se todo mundo fizesse essa parte humana, seria ótimo. Você já achou que tinha uma peça que poderia dar certo para a Tílio? Claro, ou para outra pessoa também, né? A promoção da troca solidária segue até sábado, mas enquanto receber doações, a empresa vai deixar o varal disponível para a retirada das peças. Essa campanha vai até sábado, mas se o pessoal continuar trazendo, a gente vai continuar, pode ser que continue aqui, ou a gente vai continuar recebendo no interior da loja e depois vai dar uma destinação para quem precisa.